O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu povo! Como vocês estão? Prontos para mais um momento de muita diversão no nosso Deixa Que Eu Conto? Maravilha, porque eu estou animadíssima! Hoje tem história com bicho e com fruta Vocês gostam de comer frutas? Nossa! Eu amo! Gosto tanto que já fiz até uma canção falando o nome de um montão delas, sabia? Vou apresentar a canção para vocês hoje O Eusébio e a Aurora vão ensinar uma brincadeira super fácil e divertida E sabe o que é o máximo? Vocês terão que lavar muito as mãos Com esse coronavírus solto por aí A gente está realmente precisando lavar as mãos muito mais vezes, não é? É! Vai ser legal! O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube Que é o youtube.com.br E no Spotify é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o arrobaunicefbrasil E entrar no nosso site unicef.org.br Na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora da história Ah, chegou a hora de chamarmos a história Então vamos lá Todo mundo se prepara para chamar balançando os ombros e dizendo história quando eu disser já, hein? Então tá bom Um, dois, três e já História De novo História Minuto Vou ouvir aqui Não, não funcionou Todo mundo aí de casa tem que balançar os ombros e chamar a história Vamos lá Um, dois, três e já História Pera lá Deu certo, sim, funcionou A história é O jabuti e a seriguela Os animais estavam com muita fome Há dias não comiam nada Pois o tempo secou de um jeito que não dava fruta em árvore nenhuma Os bichos andavam se arrastando Era uma dificuldade enorme de conseguir um tantinho de água para beber Imagine como deve ser ruim ficar sem beber água Até era seca Dava para ouvir os passos dos animais pisando naquela terra cheia de pedregulhos sequinhos, sequinhos Ah, e também tinham as folhas secas Ai, nossa, eu adoro ouvir o barulho do nosso sapato pisando numa folha seca Bom, mas para os animais não estava nada agradável, pois eles tinham fome e sede Acontece que num belo dia Assim, sem mais nem menos e sem muita explicação Os animais encontraram uma árvore E ela era linda De tronco estreito, mas a copa da árvore Aquele lugar em que a gente desenha a parte verde redonda das folhas no papel Pronto, ali é a copa A copa era bem vasta Pareciam dois braços abertos chamando os animais para darem um abraço Ah, mas não era só isso, não A copa da árvore, a tal parte da folha, estava carregada Carregada de uma frutinha arredondada, pequenina e bem laranjinha Ai, que frutinha apetitosa, viu? Alguns cachos da frutinha, já bem maduros Mudavam a cor quase para um vermelho de tão doce Uma delícia só de ver Imagine para comer Ui, 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 eita Eita, que foi uma festa Um pé de fruta carregado Viva, que maravilha Deus é Pai, vamos encher a nossa pança Que fome, minha Nossa Senhora Mas a capivara, prudente que era, os alertou E quem é doido de comer? Vocês conhecem essa fruta? É melhor não arriscar Caio do céu assim, foi? Sei não, depois é venenosa Ela disse aos animais Mas a fome era grande Sabe quando a nossa barriga ronca tanto que parece que tem uma orquestra tocando dentro dela? Eles estavam assim, coitados E aí eles pensaram 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 Até que surgiu uma ideia Já sei quem poderá nos ajudar Vamos falar com a Dona Preguiça Ui, 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 ah, ah Disse o macaco E foi ele mesmo quem falou Ui, ui, ah, ah Dona Preguiça Vamos fazer o seguinte Vá até o céu E pergunte ao nosso Deus Que fruta é essa? Se é boa ou ruim Se é ou não venenosa Se a gente pode comer Pergunte o nome da fruta Ele saberá dizer E o bicho preguiça foi Daquele jeito, né? É, porque o bicho preguiça faz tudo bem devagarzinho Com calma e cuidado Chegando lá Deus explicou tudo direitinho Disse que os animais poderiam comer Mas eles só poderiam fazer isso Quando a preguiça voltasse para a terra E dissesse o nome da fruta para todo mundo Deus ensinou até uma música Para facilitar a vida da Dona Preguiça No começo ela ficou nervosa Com medo de esquecer o nome da fruta E deixar todo mundo Inclusive ela Morrendo de fome Mas começou a cantar E viu que seria fácil A frutinha é ciriguela Eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos Que as barrigas que as barrigas vão encher Acontece Que no caminho de volta para a floresta Descendo lá do céu Descendo lá do céu Morava uma bruxa Uma bruxa chata e irritante Na hora em que ela ouviu aquela música Apareceu na porta da sua casa e falou Oh bicho preguiça Que música é uma bruxa Que música é essa É uma música para eu não esquecer o nome da fruta Deus me ensinou e eu tenho que voltar cantando Tchau dona bruxa Senão eu vou acabar esquecendo Pois não é que a bruxa adorou saber Que poderia atrapalhar o plano da preguiça Sabe o que a danada fez? Começou a cantar uma música parecida Para confundir a cabeça da preguiça A preguiça ouvindo aquela música Tão parecida com a que Deus tinha ensinado Mas cheia de palavras esquisitas Ficou toda atrapalhada, coitada Ao chegar na floresta para dizer o nome da fruta Ela falou A frutinha é A frutinha é A frutinha é Esqueci A coitada não lembrou de jeito nenhum Os animais resolveram mandar o pré-á Ele prestou bastante atenção Ouviu tudo direitinho o que Deus falou E em seguida voltou cantando A frutinha é A frutinha é Sem ninguém lá Eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos Que as barrigas vão encher Mas a bruxa estava de olho Claro que ela também Ia atrapalhar a cantoria do pré-á Para ele esquecer o nome da fruta Ela já saiu de casa Dando risada E cantando Ha 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 Ciri mole, ciri duro, ciri globo, ciri magro, ciri dente, siripopa, siriteia, siriquadro E deu no mesmo O preá chegou todo envergonhado e disse A tão brunça irritante cruzou o meu caminho Eu, eu, eu esqueci o nome da fruta Mas não é possível Disseram os animais azuis de fome Senhor Jabuti, vá lá, vá e use toda a sua sapiência É, eu sempre ouvi dizer que o Jabuti é um dos animais mais sabidos que existe E ele foi e aprendeu a música calmamente Fez um minuto de silêncio Cantou a música no pensamento E depois voltou cantando A frutinha é ciriguela, eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos que as barrigas vão encher E lá veio a bruxa má Querendo atrapalhar, dando risada Mas o Jabuti nem deu bola para a bruxa Continuou bem concentrado, cantando A frutinha é ciriguela, eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos que as barrigas vão encher A bruxa! Ficou meio sem graça Não gostava de ser contrariada, não E ela insistiu Mas o Jabuti não deu ouvidos Manteve a concentração E continuou a cantiga que dizia A frutinha é ciriguela, não posso esquecer seu nome Tererê e tarará E foi aí que a bruxa começou a se irritar mais E quando a gente perde a cabeça A gente se atrapalha, não é? Então a bruxa começou a cantar a música dela Completamente errada E o Jabuti lá, todo certinho, cantando A frutinha é ciriguela, eu não posso esquecer E a bruxa, muito irritada De cabelo, em pé, de raiva Ainda insistiu, mas cantou mais errado ainda Cirinela, berinjela, esparrela na canela Minha boca desmantela, sou a bruxa amarela E foi aí que a bruxa perdeu a cabeça por completo Deu um grito e partiu pra cima do Jabuti Jogando o bicho de um lado, para o outro Pra cima, para baixo E mesmo assim, sendo sacudido pra lá e pra cá Pra um lado e pro outro Ele não parava de cantar bem direitinho A frutinha é ciriguela, eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos que as barrigas vão encher Até que a bruxa amarela Jogou o Jabuti lá do alto E ele foi caindo, caindo, caindo Até que estatelou-se no chão E rachou o casco inteiro Ficou com o casco quebrado Até hoje Foi E é por isso que os jabutis têm um casco rachado É, mas mesmo de casco rachado E todo quebrado Ele disse o nome da fruta A todos os animais Que se lambuzaram de ciriguela Cantando A frutinha é ciriguela, eu não posso esquecer Vou contar aos meus amigos que as barrigas vão encher Hora da dança E agora nós vamos ouvir uma música cheia de bichinhos de tudo quanto é tipo E essa música foi composta por Carlinhos Borges Não sabe o que é composta? Bom, eu vou explicar Composição é uma ideia que a pessoa teve para fazer aquela música Tipo, quem compôs aquela música? Quem escreveu aquela música? Quem inventou aquela música? Pronto, quem inventa a música é o compositor E quem compôs essa música que vocês vão ouvir agora Foi o Carlinhos Borges E a verdade é que eu cheguei para ele e disse assim Ô Carlito, será que você poderia fazer uma música Que falasse de um monte de animais? É que eu adoro animais, sabe? Aí eu pedi a ele assim Será que dava para você inventar uma música Que falasse de um monte de animais? Mas de um monte mesmo! Aí ele disse Tá, eu vou tentar E aí ele fez essa música A dos bichos Vocês vão ouvir agora Chegou a hora da dança Gavião Jabuti, baleia, hipopótamo Gamba Capivara, crocodilo, búfalo Tamandua, camaleia Orangu tango lagartu e leão Tamandua, camaleia Orangu tango lagartu e leão Tatu, 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 tatu Tatu, 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 tatu Tatu, tatu, tatu Tartu, tatu, 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 tatu Raturubu Ui, ui Barata Morcego Raturubu Raturubu Ui, ui Peixe, polvo, cavalo, marinho Caranguejo, zebra, golfinho Zebra, 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 zebra Gato, cachorro Gato cachorro, gato cachorro, gato Gato cachorro, gato cachorro, gato cachorro, gato Vem cá, vem cá, chegou a hora Com Eusébio e Aurora Que bicho horroroso é esse na sua mão, Aurora? É um monstro assustado, horroroso Enxerido, intruso Que vai embora se a gente ficar quieto em casa lavando muito bem as mãos Ah, não entendi foi nada Vou explicar Na verdade, eu desenhei esse monstrengo aqui na parte de cima da minha mão esquerda Pra gente brincar de monstro na mão, sabe? Monstro na mão? Que brincadeira é essa? É assim, a gente desenha um monstro nas nossas mãos Você desenha um monstro na minha mão E eu desenho um monstro na sua mão Tá, tá bom E o que mais? Aí a gente tem que fazer o monstro ir embora da nossa mão E como é que a gente faz o monstro ir embora se ele é um desenho, Aurora? Ué, lavando a mão, né? E aí eu tive uma ideia genial, fabulosa, esplendorosa E qual foi essa ideia tão maravilhosa? Ué, todo mundo está falando desse tal coronavírus, o Covid-19, né? É verdade, o papai e a mamãe falam disso o tempo todo aqui em casa mesmo Exatamente, pois então Eu, a gênia Aurora Resolvi desenhar o monstrengo coronavírus na minha mão Porque eu vou lavar tanto, tanto, tanto a mão Que ele vai embora Tcharam! E o que isso tem a ver com a brincadeira, Aurora? Claro que tem a ver, Eusébio! Eu vou explicar direito, olha só A brincadeira monstro na mão é assim Cada um desenha um monstro na mão E o vencedor é aquele que no final do dia, na hora de dormir Não tenha nenhum sinal de monstro desenhado na mão, entendeu? Tá Então a gente lava, 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 até o desenho sair Por isso que eu desenhei o coronavírus, pra lavar bem muito as mãos Eu tenho certeza que o papai e a mamãe vão adorar essa brincadeira, Aurora É, é mesmo, é mesmo Eles mandam a gente lavar as mãos o tempo todo Aham Eu tive uma ideia? Ah Que tal chamarmos os dois para brincar com a gente? Eu também quero desenhar o monstrengo coronavírus na minha mão Ah Mas só na mão, hein? Fique bem longe da gente É, bem longe, viu, seu coronavírus? Nós estamos quietinhos em casa, Eusébio É assim que tem que ser Sim Ah, vem cá, vem, vem Deixa eu desenhar o seu monstrengo Ah, legal, legal Você desenha melhor do que eu mesmo Aham Mãe! Pai! Vamos brincar de monstro na mão! É, pai, é, mãe Eu vou lavar tanto essas mãos Que o meu monstro vai sair primeiro do que todo mundo E aí, vocês de casa Vamos brincar de monstro na mão também? Vamos, 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 pessoal O legal é que a gente aproveita e lava muito, muito, muito as mãos Muito bem Isso mesmo Desenhando monstrengos e lavando bem as mãos Até o nosso próximo encontro de mãos limpinhas E sem nenhum monstrengo Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Hora da dança Agora nós vamos dançar ao som do meu ventilador de teto Preparem os bracinhos para balançar, balançar, balançar Para frente, para o lado, para o outro Para girar o corpo, girar, girar Com o nosso ventilador Que é uma dança super divertida Composta por mim e Carlinhos Borges Vamos lá, chegou a hora da dança Eu sou um ventilador Eu sou um ventilador Um ventilador de teto Um ventilador de teto Eu sou um ventilador Eu sou um ventilador Um ventilador de teto Um ventilador de teto Vivo a vida a girar Giro como um carrossel Giro que nem um pião Tem gente que diz que eu sou doidão Não sou não Eu nasci assim, eu sou mesmo assim Fico esperando você me ligar Pra eu ficar feliz e começar a girar Empurrar o ar e te refrescar Eu faço vento, 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 vento Eu faço vento, só um ventilador de teto Eu faço vento, 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 vento Eu faço vento, só um ventilador de teto Aperta o botão, ligou E gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Vivo a vida a girar Giro como um carrossel Giro que nem um pião Tem gente que diz que eu sou doidão Não sou não Eu nasci assim, eu sou mesmo assim Fico esperando você me ligar Pra eu ficar feliz e começar a girar Empurrar o ar e te refrescar Eu faço vento, 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 vento Eu faço vento, sou um ventilador de teto Eu faço vento, 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 vento Eu faço vento, sou um ventilador de teto Então, pessoal, hoje o Eusébio e a Aurora falaram sobre o coronavírus e eu tenho certeza que vocês aí de casa devem estar escutando e muito esse nome por aí, né? Às vezes é meio esquisito entender por que não dá pra ir à escola nem encontrar a professora, os amigos, os vizinhos. É, eu entendo e também acho esquisito. É normal se sentir assim. O que vocês acham de eu explicar um pouco sobre isso? Que tal? Joia! O coronavírus é um bichinho tão pequenininho, mas tão pequenininho que parece invisível. Mas ele existe e a gente só consegue enxergá-lo com um microscópio. Aquele negócio que a gente coloca o olho pra ver coisas minúsculas que parecem invisíveis. Pronto! Mesmo sendo assim, tão pequeno, o coronavírus passa uma doença pra gente. E ele é um bichinho que pega nas pessoas muito rápido. Por isso, tem um montão de gente no mundo inteiro doente, sabe? É porque ele gosta de passar para as pessoas. Ele é contagioso. E aí pode vir a pergunta, quando a gente fica doente desse coronavírus, que também é chamado de Covid-19, o que acontece? Eu conto. A gente fica tossindo, com febre, meio molenga e com falta de ar. Não é legal. Parece até uma gripe, sabe? Ah, e também pode dar dores no corpo e na garganta. Se você conhecer alguém que está desse jeito, avisa pra um adulto que ele vai ajudar, tá bom? Ah, e se você também tiver alguma dúvida, pode ligar no número 136. É o Disque Saúde. Eles tiram nossas dúvidas e nos ajudam. Mas só é pra ligar se precisar mesmo, tá? Não pode passar trote. Imagina quantas pessoas estão precisando de ajuda com esse bichinho que se espalha tão rápido. E como a gente pega isso? Vou explicar. Se tiver alguém doente com coronavírus e a gente abraçar ou beijar essa pessoa, podemos pegar. Por hora, a gente tem que evitar esse tipo de carinho. Outra coisa. Se alguém doente passar a mão num corremão, num telefone, num controle remoto ou em qualquer lugar e depois a gente passar a mão nesses lugares e colocarmos as mãos nos nossos olhos, no nariz ou na boca, a gente também pode pegar. Ai, Carol, então o que a gente faz? Vou dizer. Lava as mãos muitas vezes ao dia e sempre que for fazer qualquer refeição. Não fica tocando no rosto e fique em casa pra continuar protegido. Não é pra dividir o copo ou os talheres com ninguém e... Ah, atchim! Ops. Se tiver vontade de espirrar, não coloca a mão na boca. Use o antebraço ou um guardanapo. Ah, não sabe o que é o antebraço? Tá, eu explico. O nosso braço é dividido em duas partes. Vamos lá, toca no seu ombro. Abaixo dele é o braço. Aí tem uma parte que dobra, né? Pronto. Depois dela, na parte mais perto da mão, é o antebraço. É pra colocar o antebraço na frente da boca, tá? Ou então usa o guardanapo e depois joga ali fora, combinado? Ah, vou até jogar o meu agorinha aqui. Eu acabei de virar. Pronto. Se a gente fizer essas coisas, estaremos ajudando a mandar esse bichinho encherido embora o mais rápido possível. Combinado assim? Então, tá. Bom, eu e a Chiara Terra estaremos sempre por aqui pra gente se encontrar todos os dias pra ajudar que esse tempo em casa fique mais legal, tá? Vamos juntos dar um show para o coronavírus. Carteiro, carta pra Carol Levy. Ih, o correio. Pera lá que eu vou pegar uma carta que chegou. Vamos abrir? Ah, eu vou ler pra vocês. Foi a Chiara Terra que me mandou uma carta. Olha o que tem escrito. Querida Carol Levy, como está o seu saco mágico? Muitas histórias nascendo dele. Tenho brincado muito com crianças de todo o Brasil e ouvido você brincar também. Espero que um dia, quando a quarentena acabar, a gente se encontre no meio do caminho pra se divertir muito, contar segredos, trocar histórias. Um beijo no seu coração, com amor, Chiara Terra. Ah, que amor, gente! Eu adorei a carta! Ai, vou até pegar o meu papel pra começar a escrever uma carta pra Chiara. É, eu vou responder. Eu vou responder. Vou até colocar um desenho, sabe? Ai, que legal! Começar com o mágico tá ótimo, claro. Ai, que maravilha! Pois, pois é isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso Deixa Que Eu Conto. Eu sou a Carol Levy e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br unicefbrasil e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o arrobaunicefbrasil e entrar no nosso site, unicef.org.br. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Corpos, gestos e movimentos e escuta, fala, pensamento e linguagem. Vou esperar você no nosso próximo encontro, tá? Até lá! Tchau, tchau! O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil